Salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Tudo na paz? Tudo de boa? M&M na Ana novamente, é o seguinte galera, no vídeo de hoje Eu vim trazer pra vocês umas gameplay torta pra caramba Aqui no LoLzinho Mobile, beleza? Como vocês sabem, toda live minha, eu tô separando pelo menos duas a três horas Que a gente tá jogando game, eu tô testando game, jogando com o pessoal em live Tem que falar que eu não sou, como eu disse, eu não sou um jogador de MOBA Estou aprendendo a jogar MOBA em live, aprendendo com os inscritos A galera vem, dá uma dica, joga comigo em duo, a gente monta um time, se diverte Isso sendo muito maneiro Então, essa foi uma das primeiras play que eu fiz, foi meu primeiro dia de jogo E eu joguei com um robô, que é esse, que tá na tela aí, que só me engano, o nome dele é Blitz, alguma coisa assim E cara, começou torto e terminou torto Mas espero que vocês gostem desse vídeo E se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like E se quiser dar uma moral pro canal, no link da descrição tem um vídeo falando sobre a Amazon Prime Cada sub que eu recebo lá no site roxinho, eu recebo quase um dólar Quando chegar a 100 dólares, eu consigo sacar Beleza? Então, se divirta com essa play aí, é nóis, valeu e fui! Pra iniciante é bom usar ele, porque ele é fácil de jogar A maior que eu quero jogar com outro, mas da hora, véi Pô, eu vou jogar com esse cara aqui, véi Ele é o quê? Vou jogar com ele, mano Ele... Suporte o tanque Beleza Top Eu uso mais armor, então, né? Cadê... Cadê meu Jim, véi? Cadê o cara que eu tenho aqui com ele? Ah, ele tá lá do outro lado já, véi Filhos da mãe Viu pra porra O chão é isso aqui? Será que eu peguei? Eu acho que não era essa O que que essa skill faz? Nossa, peguei a skill errada, véi Que bosta Ih, você vai jogar sozinho Você tá na merda Caralho, o cara matou o cara sozinho, tio Eu acho que essa aqui que é a corrente, ó Ela mesmo Colocar o outro 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 Corre moço, corre moço Aí ferrou hein moço Pra você voltar Vai pra base? Mas será que vai dar tempo? Dá né Qual que é a sequência que eu uso nele? Seria um puxo Depois eu dou a porrada E depois eu faço o que? Sente choro? Chora livre? Olha a sequência dele aí Um, três Um, três, quatro E o dois Os dois servem pra quê? Pera aí fi Eu tô chegando irmão Vem cá vem Nossa Acho que eu descobri minha profissão Minha profissão é puxador Tá ligado? Vamos cá Corre berg Corre berg Sai daí fi Precisa sem vergonha Tira o meu escape ele ver Tira o meu escape ele ver Tira o meu escape ele ver Tá nem fudendo Toma E o cara vai cobrar Vou voltar pra barra dele que tá foda Oh cancela meu temperão Filho da Mota o caralho Ah mole Eu devia ter voltado na base Eu sou muito mosca Eu acredito no meu potencial Eu acredito no meu potencial Mas meu potencial não existe Meu potencial é de um cotoco sem dedo Eu acredito no meu potencial Mas meu potencial não existe Aí eu me auto me trolo Tá ligado? Se eu tivesse voltado Se eu tivesse voltado mano Eu não tinha morri da toa Pô mal O cara também joga o final do fino Mano Você é louco Ele levou tudo já Vou pegar o segundo Eu vim pra cá Eu tô avisando que eu vou te buscar Volta filha Volta Volta Ah pegou o mob velho Filho da mãe Aí deu ruim Vamos voltar Olha aquele bagulinho de encher a vida 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 Eu encontrei que pra cá Próximo dia 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 Próximo dia